Aê, Toretto. Você tá preso. Preso? Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian? Não, nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo. É, valentão. Agora se vira e põe as mãos atrás das costas. Não tô afim, não. Você tá errado se tá achando que tem outra opção, moleque. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil!